Salve, galera! Prof. G.C. Duarte na área e hoje estou aqui para falar sobre Bicetriz de um ângulo. Após a vinheta, vem comigo! Vamos lá, galera! Bicetriz de um ângulo. O que é uma Bicetriz? Vamos lá na definição. Olha só! Bicetriz é uma semirreta com origem no vértice do ângulo, que divide sua medida em duas partes iguais. Para dar um exemplo, coloquei aqui um transferidor. Estou marcando a semirreta OA, a semirreta OB. Perceba, pessoal, que o ângulo aqui, o ângulo marcado, é o ângulo de 60 graus. Bom, se Bicetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, e eu quero traçar uma Bicetriz, olha só onde eu vou traçar, segmento OC. Bom, então, o ângulo AOC, eu estou chamando de alfa, o ângulo BOC também é alfa. Perceba que a medida do ângulo AOC é 30 graus, 30 graus, tá bom? Estou partindo do zero e ainda até o 30, partindo do zero e ainda até o 60. 60 menos 30, 30, né? Então, o ângulo BOC também é um ângulo de 30 graus. Está aí para você a definição de Bicetriz, ok? Dá o seu print aí para você ter essa apresentação. Agora, eu vou fazer o seguinte para você, eu separei aqui alguns exemplos, tá? Separei alguns exemplos para a gente trabalhar em exercício. Coloquei um exercício básico e um outro que precisa pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, deixa eu ver se está aparecendo aí para você. Calcule o valor de x, sabendo que a semirreta indicada na figura é Bicetriz do ângulo. Olha só, OC é a Bicetriz do ângulo AOB. Se OC é Bicetriz, significa dizer que esse ângulo aqui, deixa eu mudar a cor para destacar aqui para você, esse ângulo aqui em amarelo é igual a esse ângulo aqui, que é Bicetriz. Se é igual, o que você faz? Se é igual, iguala. Se é igual, iguala. Eu posso falar que 5x menos 20, vou escrever aqui do lado esquerdo, 5x menos 20 é igual a quê? Igual a 3x, olha lá, tá? Bom, vou realizar a operação inversa, agora é resolver a equação, né? 5x menos 3x é igual a 20 graus, tá? 5 menos 3, 2, 2x igual a 20, tá multiplicando, passa dividindo, olha lá, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, ele pediu o valor de x, x igual a 10 graus, tá? Tem gente que fala assim, ah, José, mas se eu resolver o contrário, eu falar que 3x é igual a 5x menos 20, o resultado vai ser o mesmo, é resolver a equação, Fiat, olha só, vou fazer de novo, hein? 3x igual a 5x menos 20, vou passar o 5x para o outro lado, 3x menos 5x é igual a menos 20. Olha lá, 3x menos 5x vai dar menos 2x, menos 2x igual a menos 20, tá multiplicando, passa dividindo, menos 20 dividido por menos 2, menos com menos mais, x vai dar o mesmo, 10, tá? Beleza? Beleza! Bora para o próximo, ó. Olha só esse outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ele fala assim, ó, Na figura, OM é bissetriz de COD, OM, então, onde está OM? Deixa eu marcar aqui de uma outra cor, OM. OM é bissetriz de que ângulo? AOB. Opa! Ah, não! É bissetriz de COD, ó, bissetriz de COD, tá? Então, vamos marcar, ó, COD, onde está aqui, ó, COD, tá? Ah, tá, então, pera que já achamos o valor de x, já encontramos o valor de x, ó, quanto vale x? x é 15, né, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó, x é 15, pronto, já achou o valor de x. Aí, o que o exercício fala? Que o ângulo, a medida de AOB é 120, AOB é 120. Onde é 120, isso é? Aqui, ó, todo esse ângulo aqui, ó, ó, todo esse ângulo aqui, 120 graus. Então, se eu somar y mais o x, que é 15, mais 15, mais y, mais 10, é igual a quanto? 120, 120, vamos resolver? Então, deixa eu anotar, ó, que o x é 15, tá? Vou fazer aqui, ó, já achamos, porque é bissetriz, né? Ele pediu o valor de x e de y, x é igual a 15 graus, tá? Então, y mais 15 daqui com 15 daqui, 30, mais y mais 10, é igual a 120 graus, tá? Agora, resolver a equação y mais y, 2y, 2y, 30 mais 10, 40, mais 40, é igual a 120 graus. Então, eu tenho que 2y é igual a 120 menos 40, 120 menos 40, 80, tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, o 2 vai passar dividindo aqui, e 80 dividido por 2. Portanto, o valor de y é igual a 40 graus. No fundo do coração, eu espero ter te ajudado. Se isso aconteceu, deixe seu like, deixe seu comentário, escreva aí para mim, ó, entendi, prof. Falou? Até a próxima, tamo junto e vamos que vamos! Tchau, tchau!